Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Como vocês estão? Tudo bem? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia E galera, tô pra lá de feliz em poder trazer pra vocês em primeira mão essa belezinha aqui, mano Eu tenho certeza que vocês estavam louco pra ver, entender, conhecer quais são os atributos desse traje e tal Enfim, dá uma espiada por completo e hoje tá aqui, mano Eu tô trazendo pra vocês, graças ao maninho Michael lá do canal Lexars Games Muito obrigado, viu cara? Muito obrigado por nos proporcionar essa experiência Por ceder os arquivos pra que a gente possa trazer pra galera uma prévia do traje que há de chegar no jogo E caso alguém tenha interesse também em ver como é que consegue e tal O link na descrição vai cair direto no canal do Michael, beleza? Bom pessoal, antes da gente começar, eu gostaria de já pedir pra vocês aqui Deixar aquele like matadeiro que auxilia muito o trabalho que eu faço aqui Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo também Conheça meu trabalho, dá uma olhada, veja os vídeos E se você gostar, fica com a gente, cara, por que não, né? Se inscreva aí e ative o sininho pra não perder nada Pessoal, esse traje que vocês estão vendo, ele é focado, né? O tema dele com certeza é, né? Sem dúvida nenhuma, a próxima grande DLC de história do jogo A DLC onde nós vamos conhecer Muspelheim E também vamos conhecer aí, até pelo menos, né? O que dizem aí os arquivos do jogo Svartalfheim Sem contar que ainda veremos gigantes de gelo nesse conteúdo Afirmo isso pra vocês, porque a gente já trouxe vídeo falando sobre isso aqui, né? E o próprio traje, ele é pra isso Gelo e fogo, pessoal Vamos dar uma olhada nele, né? Mais de perto Vou mostrar pra vocês, ó Deixa eu trazer ele mais perto aqui Olha só os detalhes Ele fica saindo fogo, tá ligado? E também umas fumacinhas ali de gelo É bem interessante, bem legal Bonito, né? Vamos dar uma olhada com o capuz Bem interessante também, né? Galera, não se sabe ainda Tá? Uma coisa que já deixa eu já É... explicar pra vocês, né? Não se sabe ainda se esse traje Ele vai chegar pra gente em loja É quase certo que sim Mas não há confirmação ainda, tá? Conheçam aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês em detalhes Bem interessante, né? Pela primeira vez vem um tapa-olho Ao invés de um elmo Obviamente você decide, né? Se você quer utilizar ele ou não Eu acho ele bem badass Então acho que vale a pena colocar Mas beleza Vamos dar uma olhada ao que interessa, né? Que são aí os atributos do conjunto Pessoal, é o seguinte Olha só É de longe algo muito bom Muito diferente, né? Mas bom, tá? Olha só Conjunto crepuscular Que é o nome do traje Eu acho que até agora no vídeo Eu não falei o nome, né? Me perdoem É conjunto crepuscular Aumenta acúmulo de fogo E velocidade quando equipado Então quando você tiver com o traje Pessoal, automaticamente Só o fato de você estar com ele Você já ganha um boost, né? Um bônus de mais 10 de acúmulo de fogo E um bônus, né? Um boost de mais 3 de velocidade Aí, caras Aqui que vem o negócio mais peculiar Olha só Caem fragmentos de gelo do céu Em um finalizador leve Causando dano em área E reduzindo o dano dos inimigos Galera Vou repetir Quando você faz, né? Quando você mata um inimigo Com um finalizador leve, né? Com um golpe fraco Vai cair fragmentos de gelo No céu Tá? E isso vai causar um dano diário Em todos os inimigos Que estiverem próximos a você E automaticamente O dano causado pelos seus inimigos, né? Após esse seu ataque Vai ser reduzido em 5% Tá vendo ali embaixo? 5% Beleza Erupções de lava Em um finalizador pesado Então quando a gente mata o inimigo Com um finalizador leve Cai fragmentos de gelo Quando nós finalizamos Com um finalizador pesado Causa dano em área também Mesma coisa Só que ao invés de gelo É fogo, mano É fogo Tempo de espera dos fragmentos de gelo 20 segundos É um cooldown Para você executar de novo E tempo de espera da erupção 15 segundos É muito peculiar Bem diferente esse traje De tudo que a gente viu até agora, né? Junto dele Nós recebemos essa arma Algurnir Forjado em Svartalfheim Esse machado Combina o frio da lâmina Com o fogo do cabo Para desferir ataques mortais Quais são as vantagens? Finalizadores Finalizadores Com essa arma Sempre causarão Dano crítico Velho O dano crítico Com finalizadores Causam aumento De dano De 100% Velho Isso é Ultra Apelativo É Muito Dano Finalizador Finalizou Independente se é Finalizador Leve Ou Forte Pesado Você vai causar Um dano crítico E um aumento De 100% Ativa somente Quando não há Nenhuma outra arma Equipada na mão secundária Então para isso acontecer Né? Para esse boost Funcionar Você pode Você precisa Estar só Com essa arma Para o Eivor utilizar Com as duas mãos Beleza? Entendeu? Sem erro GG, né? Acho que do traje É só Aí deixa eu Olha só, cara Galera Sensacional Sensacional Muito bom Muito bom E aí, obviamente, né? Temos aqui também Uma skin Para Sunin Olha que irado Muito, muito Brabo Muito, muito brabo Lembra um pouco Aquela Fênix, né? Só que dessa vez Dá para ver Que ela tem traços De fogo E também Traços de gelo Nas patinhas ali Tá vendo? Muito bonita também É claro Que veio uma montaria E a gente E a gente E a gente vai dar Uma olhada Juntos nela Agora Tchau Basta Tchau 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 E aí Então olha só, pessoal Essa é a montaria Havard E esse É o emissário de Dellinger Que é o que nós acabamos de ver, né? Estou indo Se cuida, colega Converse sempre com o seu corvo Eles gostam disso Vamos chamar Uuuuh Olha aí, pessoal Olha a criança Eu tava achando que era um lobo, cara Mas não é Lembra um lince Mas não tenho certeza Se é isso, tá? Cacetada Diferente, né? Bem diferente Pessoal, eu não sei se eu arrisco Mostrar pra vocês Aqui no vídeo Os atributos, né? Os atributos do Do traje, lá o lance da lava, né? A erupção e também Porque vocês já devem ter notado Que tá meio lagadinho, né? Porque eu tô gravando do meu PC Esse traje, infelizmente Eu não consegui levar ele Pro... Pro... Pro meu Playstation 5 Tá, pessoal? Não consegui Então eu tô tendo que gravar direto do meu PC E meu PC é bem... Não vou dizer que é fraquinho, não Porque ele roda as coisas muito bem Mas o Valhalla Não é tão otimizado assim A ponto de eu conseguir rodar o OBS E o jogo junto Então eu acredito Que se eu entrar em batalha Vai ser laga, laga, laga Pra tudo quanto é lado Então eu não vou Tá mostrando pra vocês Em detalhes, tá? Como eu gostaria Mas basicamente Pra vocês terem uma ideia É isso, caras Vou colocar aqui Aí Tá aí O novo traje Que vai tá chegando Em Assassin's Creed Valhalla E eu acredito Que vai ser aí Por meados da nova DLC Não existe data ainda Pra terceira DLC Tá chegando ao game, né? Mas vocês já podem ter Meio que certeza aí Que assim que ela chegar Eu acredito que esse traje Vai chegar junto, tá bom? Pessoal Tem mais dois trajes Irados encontrados no jogo Já tô com eles aqui Armas diferenciadas Pra caramba Que são da DLC também E eu vou tá fazendo Vídeos separados Então fica de olho No sininho, cara Não perca por nada O conteúdo aqui do canal Que vocês vão ver Amanhã Quanta coisa boa Vai chegar aqui Só de olhar agora Olha só Esse animal Ele também é fogo E gelo, cara Olha só Todo congelado Embaixo Bom, animal, né? Se você gostou Comenta aí É muito importante Seu comentário Pra mim Sua opinião Vou ficar muito feliz E se você Fizer parte dessa família Rapaz do céu Você não tem ideia Da alegria Que você me traz Beleza? Muito obrigado Grupo de oferta Tá um link na descrição Dá uma espiada lá Eu coloco muita coisa Bacana Inclusive Na descrição Desse vídeo No comentário fixado Tem oferta De mídia extra De Assassin's Creed Dá uma olhada Eu tenho certeza que você vai gostar Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu!